E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo tutorial Agora a segunda parte do tutorial de instalação do patch Naruto Utilizando o mod Loader Então na primeira parte, no vídeo anterior a este Eu havia explicado a instalação do patch já Só que ficou faltando resolver um probleminha Porque eu enfrentei alguns probleminhas para poder fazer funcionar o jutsu de Madara O parque de mods aqui de Madara, que foi esse jutsu aqui Aí no finalzinho eu consigo arranjar um jeito lá no finalzinho Vocês vejam lá o vídeo Que no final eu consigo lá fazer um esquema fazer ele funcionar E só que ficou faltando resolver um probleminha Que era do travamento do soco Quando o bonequinho dava um soco E também ficou faltando eu mostrar aqui a instalação dos skins Para substituir as bijus que vem no patch no jogo Então eu vou iniciar aqui um novo jogo No mesmo patch aqui A instalação está do mesmo jeito ainda De quando eu terminei o outro vídeo anterior Só mudei de um dia seguinte para outro Então quando eu iniciei o PC aqui Eu havia desligado o PC Depois eu liguei de novo A animação tinha voltado a funcionar Os socos da animação O jutsu de Madara está aqui dentro Aqui funcionando Deixei no mesmo esquema Tá Deixei no mesmo esquema Vou até ativar Insert número 1 Madara está aqui No mesmo esquema Tá pulando Tudo que eu deixei no finalzinho O mesmo esquema que eu deixei no final Do Do vídeo da primeira parte Eu estou dando a continuação aqui Então tem opções aqui Mode configuração Modificações E aqui o Madara Tá ativado com a prioridade 100% Só que ele está apenas carregando os efeitos Aqui nesta pasta O resto está tudo desativado Off A águia está off Também Enabre off Aqui Até vou ativar a águia Aqui porque não tem nada a ver Ela não utiliza efeitos O Mode de Kakashi Também off E o Naruto Também off Só os efeitos A instalação Eu tive que fazer Tudo no GTA Santos Normalmente Utilizando o Auxis O Auxis Que o Madara Faz o jutsu Aqui Auxis Que o Madara Auxis 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 Ele trava Ele voltou a travar de novo Aí vamos ver se a gente arranjamos um esquema aqui Porque aqui no patch de Madara Que é o único que está ativado Só tem os efeitos E aqui no patch de Naruto Tem anime que trabalha com dois arquivos Provavelmente como eu removi já os Cleomods Lá no vídeo anterior Está vazia a pasta Cleo Eu posso estar fazendo o seguinte Uma tentativa de acertar esse erro aqui Recortar essa pasta E trazer ela para cá Os arquivos para cá Substituir o arquivo original mais antes Deixa eu fazer uma cópia aqui de segurança E substituir E tentar iniciar o jogo Para ver se eu reconheço a animação agora De forma original Lembrando que não tem nenhum Cleo ativado Na pasta Cleo original do jogo mesmo Que eu vou demonstrar aqui Deixa eu minimizar Aqui ó Não tem nenhum Cleo de animação Está tudo aqui O modo Ninja Shinobi Que altera aqui o arquivo pad Então só está o Jutsu de Madara e o Mokuton Iniciar aqui um novo jogo E vamos ver se para né Ou se continua travando A animação reconheceu A pose do CJ já mudou Está de lado agora Olha correndo com os braços para trás Tudo E aí ó Voltou ao normal O modo Loader Ele encontra algumas dificuldades em certos pontos Para poder carregar Esses pad e fp e novas animações Porque são todos alterados Não são os pad e fp originais Olha são todos alterados Agora ele funciona Tá Mas se porventura mesmo Vier travar aqui também Mesmo colocando aqui Se caso travasse Porque aqui agora não está carregando Aí está funcionando de boa Vou até iniciar um novo jogo Olha está funcionando Está vendo os combos Soco, cotovelada e chute É soco, cotovelada e chute Olha tudo funcionando Se eu segurar Se eu segurar aqui o botão de mira Ele vai dar soco, cotovelada e chute É que tem dois modos de combo né E tem um de chute aqui ó Que ele dá um chute na canela E outro alto Um chute baixo Baixo e alto Baixo e alto Dois esquemas de chute Tá funcionando de boa Só porque eu só trouxe os animes A pasta anime para o pasta GTA Santos original né Mas mesmo assim Se eu fosse Tivesse travando aqui Eu iria recomendar para vocês Que mantivesse O arquivo anime mesmo Lá na pasta mod loader Aqui na pasta mod loader Aqui dentro E baixasse Um novo Anime FP Então eu vou fazer o seguinte Para fazer o teste Para ver se Esses animes aqui O O Mod loader está reconhecendo Mesmo ou não Ele não está reconhecendo Esses animes Vocês podem estar Ou deixa aqui mesmo Tá ó Mas vamos fazer um teste Aqui ó Copiar Trazer lá para pastar Do pet De volta Os animes Vou deletar esses dois aqui Deixar de novo os dois Volto aqui ó Delete os dois arquivos E trago de volta O original Tá vendo O tamanho dele original E o mod loader E o pet Vou deixar aqui dentro Vamos lá no meu blog Aqui no meu blog Aqui ó Aqui pelo lado direito Só vocês virem lendo Devagarzinho ó Tem aqui Uma janela Com novas animações Em pé de FP Os amigos vai Pedindo para mim Estar publicando Tem animação Até umas horas aí Temos aqui Um pack de ninja shinobi Só que esse pack aqui É o que já veio Aqui ó Esses esquemas Não precisa você Baixar isso aqui não Tá Tem outras animações Que você pode estar testando Também ó De Luffy Animações de GTA 4 Animações militares Vocês podem estar escolhendo Clica no vídeo Para vocês verem Nos vídeos Só clicar aqui no Youtube Vocês vão ver o vídeo De como são as animações Aqui lhe agradar mais Você pode estar baixando Olha aí ó Tá Agora se você quiser Outras animações No estilo de Naruto Aí vocês continuem Descendo aqui ó Na lateral né ó Nós estamos aqui nessa Cadê ó Nós estamos aqui Nesse daqui Nessa página Vai descendo E lendo ó Transformações Poderes Mapa Novos sons Novos widescreen Retira lag Travamente ó Cleomods GTA 4 Novos HUD Skins NB séries Save games ó Todos os save games Patch GTA GTA Cleomods 3 Convenções totais Skins Novos mapas Aqui Esses novos mapas Aqui Vocês vão Instalar Esses novos mapas Aqui Em GTA Sundance Originais Tá Não é pra instalar Aqui no patch Não Esse patch Aqui não Esses mapas Aqui ó Vocês colocam Conforme eu ensinei Lá no vídeo Tutorial Do moduloado Vocês façam Download Os arquivos Criem o nome Da pasta Em GTA Sundance Original Que não tenha Patch Meu nenhum Aí vocês podem Estar escolhendo Seus mapas Tá Vocês vejam O vídeo Tutorial Lá Que eu explico Lá É o mesmo esquema De instalar texturas Então Continuando Descendo aqui ó Temos novos mapas De Naruto E aqui ó Animações E skins Então clica aqui ó Nesse daqui ó Clica E aqui vai ter um monte De animação Que você pode Estar baixando Tirando esse primeiro Que é o que já Veio no patch Que tá dando um erro Que é o mais completo Que é esse download Vocês desçam Tem aqui uma animação De pulo giratório Vocês podem estar Adicionando aí Testando É a animação De cambalhota É o que já Veio no patch Que é o Arquivo Esse aqui ó My Raw Room Aqui Que ele faz exatamente Que ele está fazendo Aqui ó Ele sobe pelas paredes E dá cambalhota E aqui embaixo ó Novas animações Com novas poses Ó Vocês podem estar Fazendo o download E tá vendo o vídeo Pra vocês verem Como ele fica Nas animações Tá Deixa eu atender Um telefone aqui Rapidinho Pronto Pronto Então aqui é só Escolher Tem ele com a mão No bolso Estilo de cacacho Várias poses Com a mão Do outro lado Da cintura Um pé na frente E essa outra Aqui também Ó Vou fazer o download Dessa daqui mesmo Clica aqui Na carinha do download Espera os 5 segundos Fecha a propaganda E download Rapidinho Ele vai fazer o download Pronto Já está aqui Extrair Vamos extrair Tem algumas fotos Daqui Do que ele faz Vocês vejam O vídeo também lá E aqui ó Vai vir só o arquivo Pad e FP Tá vendo Então vamos copiar E vamos colocar aqui Dentro do patch Eu recomendo sempre Colocar dentro do Modulo Other Mesmo Pode deixar aqui Original Tá Mesmo Sabendo que Aqui fora Ele tem Mais garantia De funcionamento Mas eu quero que Funcione no patch Aqui ó Então vamos Deletar os dois Arquivos Porque Eu não tenho Mais os Clown Mod Aqui ó Vou deletar Porque esse Arquivo aqui ó O eu aqui O Jaique Uchiha Fez a edição Para trabalhar Junto com esse Daqui ó Com esse pad Então pode Deletar os dois Que não tem Nada a ver Com o novo Que eu vou pôr Coloquei o novo Agora é só Testar Pra ver se vai Travar ou não Aí aí Vai testando Né Agora se mesmo Assim Travar Aí não vai Ter jeito Vai ter que Deixar na pasta Lá de fora Lá do Mod Loader No GTA Original Mesmo Mas eu tenho Quase a certeza Que vai dar Tudo certo Vamos ver Agora ele está Com uma animação Diferente Ó Reto Pra frente Só dá um soco E travou Não tem jeito Mesmo com uma nova Animação Então não tem jeito Vai ter que ficar Esse pad aqui ó Aqui dentro mesmo Mesmo fazendo download Um novo aqui Recortar Vou ter que deixar Aqui na frente mesmo Então é o jeito mais seguro De funcionamento Vamos testar Colar e substituir Iniciar Eu acho muito difícil Mesmo Esse padfp Travar Ele sendo instalado Fora do Mod Loader Pelo jeito original Substituindo o original Mesmo Mas pode acontecer De também Travar Aí é só Ir baixando Novos pads A mesma animação Com a mão no bolso E travou Como aconteceu agora Travou Mesmo fora De um pad Mod Loader Aí tem que ir Baixando um novo Até achar um Que seja Compatível Vamos fazer o download Desse outro aqui Que faz um combo Muito louco Aqui Dá rasteira E dá Dá uns golpes Mortais Aqui Vamos baixar um novo Aqui E testar Eu jogo Dentro do mod Loader Primeiro Animação Pede fp De dar Que o x Extrair Opa Extrair Ok Abre aqui Aqui já vai vir Um monte de arquivo Cleo Animação de câmera E novos modos De luta Eu quero só o pad Anime Coloque só o pad Anime Tá Copiar Opa Cancela Copiar E colar E vamos testar Esses Loader Screens Que eu adicionei Em HD Ficaram muito Legais Esses novos Loader Screens Olha o pulo Agora tá diferente Ele abre os braços Dessa nova animação Mas continua Travando Agora vamos tentar Trazer essa mesma Animação Vamos recortar E trazer para o lado De fora E Tamanho Diferente E colar Agora vai ter que ir Se não for Aí tem que baixar Uma outra animação Até ir E assim por diante Até achar Nem que Você tenha que deixar Original mesmo Animação original Que vem no GTA Sundance Original Ó Já mudou Ele não tinha Reconhecido Essa pose Aqui ó Anterior No mod Loader Quando ele estava Dentro do mod Loader Tá vendo Agora ele tá Como se estivesse Segurando uma espada Invisível A pose Já mudou Mas mesmo assim Trava Então Se quando estava Essa animação Dentro do mod Loader Aqui do patch Ele não havia Reconhecido Quando eu reiniciei O jogo Então eu vou fazer O seguinte Eu vou Deletar Esses dois arquivos Aqui E fazer um teste Vou deletar Vou iniciar O novo jogo Ele vai Recarregar Todos os arquivos Do zero Tudo de novo Todos os mods Tudo Então Eu vou Desativar Os mods Já que ele vai Recarregar Tudo do zero Vai tá Tudo ativado Vou desativar A águia Desativar Aqui O Bola de fogo Desativar O Kakashi Desativar O Naruto Vou aumentar A prioridade Do Do Madara Porque eu quero Que funcione Esse jutsu E iniciar Aqui um novo jutsu Um novo jogo Onde pula Ele pula O pula O pulo Já é diferente Ah E agora Já tá funcionando Não travou Então é conflito do mod Loader Tá Olha só esse novo Animo, olha só Aí no meu blog tem vários Animes.ifp Tem vários, acho que meu blog é o que mais tem Novas animações aí Tanto aqueles esquemas de militar Como essas animações ninja Olha, se você colocar uma espada aqui na mão dele Ele vai correr Como se tivesse uma espada na mão na pose certinho Que o pessoal utiliza Com o Sasuke Aquela espada de Sasuke, sabe Olha aí, olha os chutes Tá tudo funcionando Então Ele só foi reconhecido quando Quando Eu Deletei esses dois arquivos aqui Eu já tinha feito isso Acho que no patch do Dragon Ball Z Deletado pra funcionar alguma coisa Não estou lembrado, né Porque aqui nesses arquivos aqui Ele fica gravado Tudo que é reiniciado Que é iniciado pelo Tudo que é iniciado pelo patch Os arquivos de alto Do Naruto Os Cleomod de Resengan E como eu Removi E colo... Removi o arquivo daqui Mas era pra ele estar Mesmo removendo aqui Era pra ele reiniciar, né E reconhecer como se não tivesse o arquivo aqui Eu não estou entendendo nada disso aqui, mano Então, resumindo Um dos melhores métodos pra fazer funcionar Em último caso É você Sempre Deletar os dois arquivos aqui Como vocês viram que eu acabei de fazer Pra parar de travar Então, isso quer dizer Que se eu Colocar de volta aqui A animação original Que tem aqueles dois arquivos De volta Copiar Colar Posso até deixar esse outro aqui novo Que eu coloquei E deletar esses dois Moduloado Pra ele reconhecer Esses dois novos PEDFP Então, eu sou obrigado A deletar esses dois Vou deletar E vou iniciar o novo jogo Aí eu vou fazer o esquema de novo Porque eu quero utilizar o Jutsu Do Madara, né Que eu estava tendo problemas Lá no vídeo da primeira parte Opções Mod Modificações Ráiga negra desativa Jutsu Bola de fogo desativa Kakashi desativa Naruto desativa Madara Aumenta a prioridade dos efeitos Pra ele reconhecer os efeitos Primeiro Antes do PET E o PET Deixa normal 50 mesmo Volta E inicia o novo jogo Vamos ver se vai ter algum problema Na animação Opa Ele não reconheceu a animação nova Ele está reconhecendo a animação Do... Que ele está com a espada Que está dentro do... No jogo original Não a que está dentro do PET Não era pra reconhecer essa animação Ele travou Não era pra ele ter reconhecido essa animação Bom... A última salvação É aumentar a prioridade Do PET É a única coisa que eu posso estar fazendo É aumentar a prioridade Pra que ele recarregue os arquivos do PET Primeiro... Primeiro... Antes dos arquivos originais Do jogo Talvez ele esteja entrando Em uma disputa Vamos imaginar assim Entre o PAD-FP do jogo E o PAD-FP Que tem no PET Aqui ó Então eu vou aumentar A prioridade do PET Colocar 70% E a prioridade dos efeitos Eu vou aumentar Pra 90% 80% Tanto faz E vou iniciar aqui um novo jogo Apesar que essas prioridades Costumam carregar Após eu reiniciar o jogo Não agora Que eu iniciei um novo jogo Ele não carregou Mas Ele costuma carregar Quando eu saio do jogo E Quando eu inicio um novo jogo Aí que ele ativa realmente A prioridade De De 90% E 80% De 70% E os 90% Agora você vai Estar carregando Realmente A prioridade Porque eu reiniciei o jogo Agora eu não sei se Isso é por causa do meu PC Ou se depende de cada PC Se depende de cada versão Do GTA San Andreas Ou do que que é Não sei dizer Porque eu não tenho outros PC Pra testar aqui Nem outras versões De GTA San Andreas Então Vai Não está carregando Mas não travou É só animação Que Que ele não carregou Não entendi o porquê Mas Pelo menos Então Eu vou Recomendar A vocês Porque eu estou vendo Que ele não travou Dessa vez Após eu ter aumentado A prioridade Do patch Então eu vou Então eu vou Recomendar Que Todos os patch Que vocês Estar lá Tanto do Dragon Ball Z Quanto o patch Do GTA 4 San Andreas Ou do GTA Brasil Turing Eu vou Recomendar Que vocês Aumente a prioridade Pra 60% ou 70% Tá Não chegue a colocar 100% não Porque dependendo Dos mods Que você for colocar Que nem eu estava Fazendo o tutorial Aqui Vocês possam Colocar os mods Acima da prioridade Que está no patch Ou seja Se o patch Já estiver Com A prioridade Em 70% Então você vai Colocar os mods Pra testar Que contenham Efeitos Em 80% Ou 90% Tá Então você pode Colocar aí A prioridade Entre 60% Ou 70% Porque pelo visto Aqui Deixando a prioridade Acima de 50% Não travou Mas ele também Não reconheceu A animação Deixa eu sair Que eu acabei Adicionando nova Que é ele ficar De pé de lado Não com essa mãozinha Aqui ó Ó Essa é a animação Que eu queria Que ele conhecesse É o tamanho 2 e 28 Só que ele reconheceu Esta animação Aqui ó De 1 e 35 Agora se eu Remo Se eu pegar Uma animação Do GTA San Andreas Original De volta ó Qual o tamanho 2 e 78 Não Vou pegar lá Do original Do GTA San Andreas Original Que eu joguei fora Eita porra Deu um tilt Aqui no PC Fecha tudo aí Fecha tudo aí Vamos pegar Vamos pegar a animação De volta Original Lá do GTA San Andreas Original Que é o In 36 E aqui é o In 35 Que é o de Dariko X Vou colocar de volta O original E eu quero que ele carregue Do mod Loader Agora é só carregar Iniciar um novo jogo Sempre Vamos ver se ele fica Na pose De lado Sem a mãozinha E nada Não carregou Esse é o original Do jogo Ele devia ficar de lado Só que ele está Reconhecendo a animação Original E travou Ah então O melhor jeito É tirar daqui Do patch A animação É o melhor jeito Mesmo Não tem jeito E jogar aqui Colar Eu já fiz Todos os testes Possíveis Como vocês Me acompanharam Até agora Deletei Iniciei do zero Deixei Prioridade Então Remover daqui E jogar Na pasta original As animações E iniciei aqui O novo GTA San Andreas É o único jeito Mesmo Eu esqueci De apagar Os dois Arquivos Ainda Porque como Eu removi As animações Do mod Loader Pode ser Que trave Quando eu der O soco Acabei esquecendo De remover Para ele reiniciar Tudo do zero O carregamento Do patch Vou dar um soco Olha Travou Eu esqueci De De deletar Esses dois Arquivinhos Aqui Porque eu removi Agora A pasta Anime Então Deletei Vamos iniciar Aqui um novo jogo E fazer o teste De novo Então Opções Reativar Reativar De novo Porque ele zerou Tudo Desativa Eu vou deixar Ativado O águia Que eu vou precisar Dela Já Bola de fogo Desativa Kakashi Desativa Naruto Desativa O Jutsus De Madara Eu vou botar 90 Ou 80 Ou 85 Tanto faz E o patch Eu vou deixar 70 Sempre Inferior Aos efeitos Dos mods Que eu adicionar Porque ele Funcionou melhor Pelo menos Não tinha travado Iniciar um novo jogo Então Nem adianta Eu testar O certo É eu sair E carregar De novo Travou Eu saí Já travou E carregar De novo Porque quando eu altero Aqueles números Lá A prioridade Parece que o mod Loader Só reconhece Começa a reconhecer A partir que eu fecho O jogo E abro de novo Que nem eu acabei De fazer agora Vamos testar direto Agora E ver se vai dar certo E travou Bom Aí eu já Desisto Já desisto Não sei Que birosca Está acontecendo Aqui Não sei Vou deixar A animação Que funcionou Talvez Essas animações Que vem com o pet Está bichada Mesmo Então vou deixar Sem colocar A animação nova Aqui de Darikushirra Vamos lá Agora é só Testar o soco Direto Porque está Na pasta Original Do GTA San Andreas A animação Já foi reconhecida Olha a mãozinha Dele aqui Torta Como se estivesse Segura na espada E travou De novo Oh meu Jesus Vou deletar Esses dois Arquivos Do modo Loada Opções Vou desativar A área Desativar Tudo O ganquinho Tá com a frescura Da pan Vou desativar Os efeitos Também Do Madara Do Jutsu De Madara E deixar 50% Mesmo O pet Ativado E está travando Ah já Não sei mais O que fazer Desativei Todos Os poderes Tem hora Que funciona Tem hora Que não Funciona Não tem Cleomods Não tem Cleomods Também Aqui Só os De Madara Então Pode ser Que os Mods De Madara Esteja Interferindo No Vídeo Tutorial A primeira Parte Eu havia Feito A instalação Pelo método Original Com o Pet Cadê A pasta Até sumiu Daqui Aqui No método Antigo E funcionou Tudo Lá no Finalzinho Do vídeo Da primeira Parte O final Do primeira Parte Do vídeo Isto aqui Pelo método Antigo Utilizando O programa O CIS E com Todas as Animações Antigas Não travou Não deu Problema Nenhum Agora com O módulo A daqui Que eu estou Enfrentando Estes Problemas Com Estas Animações Aqui Que eu não Estou Conseguindo Resolver Então A última Coisa Que eu Tenho É remover Os Modos Cléus De Madara Que são Três Confirmo Manda Aqui Os Três E deixando Apenas O 512 Aqui Agora É só Rezar Para Deus Para Que Funcione Olha Olha Esses Explo Mods Não Estavam Dentro Da Pasta Do Mod Loader E Está Travando Quer Saber Eu vou Desativar O Mod Loader Cadê Vou Desativar Só Tirar O Arquivo A Z Ele Já Desativa Totalmente Eu vou Ativar Aqui Pode ser Que o Mod Loader Aqui Não Tenha Nada A ver Com Esse Travamento Agora Tudo Original Até O Menu Mudou Os Nomes Agora Fica Tudo Embaixo Não Fica No Meio Da Tela Aí Aí Removiu O Mod Loader E Agora Está Funcionando Essa Birosca Dos Infernos Miséria Mas O Que Diabo Está Acontecendo Aqui Que Eu Não Sei Mano Estou Igual A Vocês Estou Boiando Aqui Então Então O Problema Está Aqui Nesse Mod Loader Cara Por Dos Inferno Vou Fazer O Seguinte O Park Do Madaru Shira É O Único Que Eu Deixei Ativado Naruto Resenggan Sai Fora Kakashi Sai Fora Bola De Fogo Sai Fora Águia Não Tem Nada Não Tem Nada Só Tem Pasta Áudio Uma Animação Do Pássaro O Pet Eu Tenho Aqui O Pet Que Eu Havia Testado Lá No No Final Do Primeiro Vídeo Ele Não Tem O Modulo Ad Então Eu Instalei O Park De Madaru Shira Aqui Dentro E Ele Funcionou 100% Junto Com As Animações Eu Vou Iniciar Esse Pet Que Acabei De Fazer A Instalação Lá No Primeiro Vídeo Na Primeira Parte Que Era Para Testar Para Ver Se Era O Mod Que Estava Defeituoso Ou Se Era O Se Era O Mod Loade Que Estava Defeituoso Ou Se Era O Mod Do Madara Que Estava Com Defeito Está Até Diferente O Menu Carrega O Video De Animação O Video Aqui Opções Não Tem A Opção Do Mod Loada Então Vamos Iniciar O Novo Jogo Vamos Ver Se Está Travando Aqui Se Travar Aqui Também Então É As Animações Que Estão Com Problemas Tem Problemas Nas Animações Mas Não Trava A Animação Funciona De Boa Está Vendo Aqui Não Tem O Mod Loada Tudo Vai Funcionar Se Eu Apertar Insert Número 1 Aparece Madara Com As Animações E Vamos Fazer Um Jutsu Aqui Rapidinho Olha Tudo Funciona O O O O O Problema Não É As Animação Nunca Recebi Reclamações De Nenhum Escrita Sobre Animações O clube está rodando de boa Todo mundo despedaçado Até o Madara morreu Então aqui está tudo ok Isso aqui é um GTA totalmente original Com as animações tudo aqui funcionando Os arquivos Cléo Tudo Até os arquivos Está tudo aqui ativado De imunidade O Banglips de despedaçar os corpos Estava tudo aqui funcionando Aqui no No patch Aqui no mod Loader Sem nenhum arquivo Cléo Eu vou trazer de volta Os arquivos Cléo Que eu havia removido Estava sem Mod Loader no patch também Não tem nenhum arquivo Cléo Data só os que Só os esquemas do mapa Passar model Móveis não interfere em nada E texto aqui é a tradução Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou até remover esses dois Já estava fora Já vou Vou remover aqui Esse mod aqui Cadê minha águia E deixar aqui do lado de fora Vou deixar somente o patch Vou deletar os dois arquivos Aqui Para ele Reiniciar o patch Do zero Tá Do zero Vai recarregar tudo Como se fosse a primeira vez E iniciar o novo jogo Opções Vamos ver Se está somente o patch aqui Sozinho Não vai nem para frente Nem para trás Só o patch ativado Vou aumentar a prioridade Em 100% Eu quero que esse patch Recarregue todos os arquivos Vou sair do jogo E vou iniciar de novo Para ele carregar Em 100% Já vou direto No new game Eu imagino vocês aí Tentando descobrir Os erros Que dão aí Nos seus GTA Suns E eu olha Que eu faço de tudo Para evitar Que vocês tenham Esse tipo de erro Nos modos Que eu vou postando E nos meus tutoriais Tem gente que até Que reclama Que meus vídeos tutoriais Aí demora Uma hora De vídeo tutorial Aí travou Essa pirosca Então Não sei o que fazer Com esse mod loader Só tem uma coisa Para mim fazer Que é a última Aqui está o arquivo original E o anime Que é para o mod loader Reconhecer Cadê? Ah não Esse aqui é um novo anime Do Dari Kuxiha Deixa eu confirmar O tamanho É isso aí É o mesmo Então A única coisa Que eu posso Estar fazendo Aqui É jogar fora Essa pasta Aqui do mod loader E esse arquivo Aqui do mod loader Jogar no lixo Também E colocar Novos arquivos Copiar Colar Aqui também Copiar E Colar Cadê o patch Que eu fiz aqui Os arquivos Já está extraído aqui E vamos colocar Tudo de novo Do zero Aqui Vou copiar A pasta do patch Colar aqui dentro Fazer do mesmo jeitinho Vou escrever aqui Pet Para me saber O que é Pet Naruto Recortar Isso aqui Recortar E colar Vai Ok Ok Vamos ver Se eu me lembro Se tinha Vai ficar Só as animações O áudio Pode deixar Os arquivos Cleo Agrupar Por tipo Por enquanto Eu vou deixar Para fazer O primeiro teste Mapas Eu vou deixar Models Movies Vou deixar tudo Só iniciar Porque o que eu estou Testando aqui É os travamentos Do soco Da animação Do pad.ifp Eu não estou conseguindo Identificar o erro Mesmo trocando Os pads FP Por novos Modelos Bom Deixa eu ver Essa mão dele A mão dele Está normal Então carregou O patch Essa é a animação Do patch A do dar A mãozinha dele É como se estivesse Segurando a espada Aqui está normal A pose é a mesma Mas está normal Ele corre Com os dois braços Para trás Vamos ver Se o soco funciona Agora funcionou Então fui obrigado A jogar os arquivos Fora Para essa birosca Funcional Vamos ver Os arquivos Cleo mods Pula Está funcionando Os arquivos Cleo Que estão dentro Da pasta Mod Loader Está funcionando Pulo Tem o modo De correr Aqui nas paredes Deixa eu ver Se eu consigo Correr aqui Subir pelas paredes Olha só Correr em direção A parede Segurar o botão De pulo E olha Ele já sai correndo Você solta O botão de pulo Quando você encostar Na parede Você solta Ele Aí ele sobra Mesma coisa Nos postes Dá para subir Nos postes Nos prédios Está tudo funcionando Engraçado As animações Estão funcionando Pausar Minimizar Então Ele carregou Até os arquivos Cleo Carregou tudo O First Person Que eu tinha falado Nos vídeos anteriores Que era para remover Se você quiser deixar Você deixa Mas Ele pode Dar conflito Com Arquivos de poderes De juts Dos Cleo Mods Então eu recomendo Tirar A não ser que você Não vá utilizar Poderes Você pode deixar Se você for fazer As missões Pode deixar Ele de boa Tá Deixa eu mudar A câmera aqui Para vocês verem Câmera em primeira pessoa É essa daqui A câmera Tá vendo Aí você utiliza Um mouse Para mover Essa é a visão Em primeira pessoa Olha para trás Um lado para o outro Corre É só você alterar Só você ir trocando De câmera Que ele coloca Automaticamente Miserado E esses miserado Corre pra caramba Dentro do veículo Funciona também Deixa eu só Confirmar Caramba Os caras estão Muito rápido Vai trocar a câmera Olha aí Funciona também Dentro do veículo Tanto para dentro Quanto para fora E é móvel ainda A câmera Que bacana Então a animação Funcionou Só que o jogo Está rodando A 30 frames Por segundo Que nem está aí No lado esquerdo Do vídeo Funcionou Essa miséria Então tem alguma coisa Nesse modo Loado Aqui Que eu não sei Como identificar Mas está aí Galera A animação Consegui fazer Ela voltar A funcionar Depois que eu Deletei Os arquivos Modulo ad Ponto as E Reinstalei tudo De novo Do zero No mesmo GTA Se caso Se caso Eu For Queria Alterar Essa animação Que está aqui Por outra Que nem Essa daqui Do Daikus Shira Que também É bem Legal Eu recomendo Que faça Alteração Aqui dentro Do modo Loado Mesmo Que nem Eu estava Falando Então Eu deleto Essas duas Aqui Coloco Vem aqui Na pasta Cleo Deleto Ou remove Os Modo Ninja Se você Quiser Testar Para ver Se funciona Como foi Feito Também Pelo Daikus Shira Você pode Deixar Para ver Se funciona Vamos Deixar Para ver Se funciona Esse Arquivo First Person Pode Remover Ele Para ele Ficar Com o jogo Em 25 FPS Frames Por segundo Vou Deixar Os Arquivos Modo Ninja Para ver Se reconhece Com essa Animação De Daikus Shira Porque É a Mesma Animação Feita Por Ele Simplesmente Vai ter A mudança Que a Mãozinha Do CJ Vai Estar Segurando Uma Espada E Lembrando Também Que eu Tive Que Colocar O Pet Em 100% Na Prioridade Que Nem Está Aqui Agora Modificação Não Deixei 50% Melhor Ainda Que Funcionou Assim Eu Posso Colocar Os Juts Acima De 50 Colocar 70 Ou 80 Por Cento Lá Prioridade Olha A Mãozinha Dele Aqui Segurando Espada Dá Um Soco Funcionou Agora O Pulo Dá O Pulo Aí O Pulo E A Queda Funcionou As Animações De Dar Cuxi São Compatíveis Nem Precisa Remover Agora O Fram Está 25 Aí Que Está Marcando Embaixo Do Radar Tudo Ok Agora É só Vocês Fazerem As Missões Se Caso Estiver Enfrentando Esses Pepinos Aí Mesmo Igual Eu Enfrentei Faça O que Eu Fiz Aí Todos Os Métricos Que Eu Fiz Aí Que No Final Eu Tive Que Deletar Deixa Peraí Volta Aí Pausar Aqui Minimizar Eu Tive Que Deletar No Final A Pasta Modulo Ad E O Arquivo Tive Que Deletar E Instalar Tudo De Novo Né Porque Eu Tava Fazendo Os Testes Com Os Efeitos Aqui Dos Do Das Águia Aqui Do Pac De Naruto Resengan Tudo Então Pode Ter Havido Alguma Coisa Com Modulo Ad Interpretou Mal Nesses Mods Deixa Eu Adicionar Aqui A Águia Negra Carregar Aqui Um Novo Jogo E Aí Eu Já Demonstrei Como Vocês Podem Estar Tentando Resolver Esse Problema Do Soco Agora Tá Tudo Ok Agora O Problema Vai Ser Adicionar Um Monte De Jutsu Tudo De Novo Que Altera Um Monte De Pé De FP Lá Que Nem De Kakashi Altera Efeitos E Tudo Mais E Animações E Skins Aí Voltar A ter Esses Problemas De Novo No Mod Loader De Travar O Soco Aqui Ó Animação De Golpes Aí O Mod Loader Não Vai Estar Reconhecendo Tantos Arquivos Né De Modificações Ó Então Então Agora Agora Para Finalizar A Instalação Das Bijus Né Quando Eu Fiz O Pet Aí O Pessoal Instalar O Pet Só Que Muita Gente Ficou Com Medo Das Bijus E É Isso Mesmo Que Eu Estou Falando Ficaram Com Medo Das Bijus Gigante Aqui Né Não É Um Ou Dois Não É Um Pocade Gente Mesmo Aí Pediram Para Poder Estar Fazendo Um Novo Pack De Skins Que Alterasse As Bijus Aí Eu Fiz Né Porque Pode Ser Até Melhor Mesmo Fazer Esse Pack Quem Quiser Deixar As Bijus Pode Deixar Que Quiser Remover Devido A Elas Estarem Aparecendo Algumas Missões Aí E Está Meio Que Maior Do Que A Cena Da Missão Né Mas Cadê As Bijus Que Não Tô Vendo Nenhum Aqui Pode Estar Estalando Esse Pack Aí Mas Então No Mapa Aqui No Do De Naruto Aqui Em Toda A Cidade Vai Ter Bijus Espalhada De Vários Modelos Tá Eu Procurei Não Repetir Nenhum Pedestre Pelo Mesmo Skin Eu Não Procurei Colocar Não Dois Sasuke Iguais Com As Mesmas Roupas Se Tiver Sasuke Repetidos Eles Vão Ser Diferentes Com Roupas Diferentes Que É Meio Difícil Se Achar Bastante Mais De Duzentos Skins Aí Mas Eu Achei Então Eu Tô Procurando Aqui Tem Uma Cidade Zinha Que Só Tem Bijus Eu Acho Que Era Aqui Ó Cadê O Tá Pra Cá O Mapa Tem Uma Cidade Zinha Por Aqui Nessas Região Que Aparece Um Monte De Biju Aqui Gigantes Olha Aqui A Raposa De Nove Caldas Aí Então Aí Tinha gente Que ficava Com medo Aqui O pai Do Naruto Fazendo Aquele Jutsu Lá De Capturar Almas Lá Que eu esqueci O nome Olha Aí Aparece Um monte Vai Aparecendo Aqui Ó Ó O cachorrinho De O cacaxo Aqui Que eu esqueci O nome Dele Mano Então Em várias Áreas Do mapa Vai ter Seus Skins Específicos Tá Não misturam Em vários Mapos Olha Esse carinha Aqui O pessoal Vai conhecer Na hora Esse carinha Aqui Ó Olha Que eu consegui Achar Também Ó Que Raridade Eu caprichei Muito Aqui Na instalação Dos skins Ó Pra aparecer Em vários Locais Diferentes Ó Tem até Uns mapas Aqui Também Tá Então Vamos lá Quando você Estiver fazendo As missões É que Esses mapas Aqui Foram Tudo Adaptado No jogo E você Tiver Passar Algum Lugar Do mapa E Não Dá Pra Passar Não Dá Pra Você Passar Quando Você Estiver Fazendo Missão Porque Tem Alguma Coisa Bloqueando O Local Da passagem Você Vai No Mod Load Lá Desativa O Patch Coloca Off Aí Você Reinicia O Jogo Aperta Control Auto Delete Caso Trave Control Auto Delete Vai Finalizar Tarefa Na Última Opção Escolhe O Nome GTA San Andres E E Vai Desativar E vai Ficar Com o Jogo Original Por isso Que eu Falo Pra Colocar A Animação Aqui Dentro Aqui É Pra Manter Tudo Original Aqui Não Altere Nada Lá De Fora No Máximo Aqui A Pasta Cleo Já Também Eu Nem Tinha Removido Esses Arquivos Aqui Mantenha Tudo E Aí Quando Você For Fazer A Missão De Novo Você Faça Com GTA Original Que Já Vai Ter Sumido Os Mapas Bugados Lá Aí Você Passa A Missão Salva Aí Reativa De Novo O Pet Ok Então Vamos Instalar Aqui Substituir As Skins Quando Você Fazer Download Vai Vim Assim Com Todas As Skins Prontas Só Vai Substituir As Bijus Tá E Não São Skins Repetidas Que Tem Aqui São Todas Diferentes Do Que Já Tem No Jogo Instalado Só Copiar Mesmo Vamos Copiar Essa Parta E Colar Aqui Já Era Skins Para Substituir Biju Já Tá Escrito Aqui Direitinho Inicia O Jogo Só Que Vai Ter Que Dar Uma A A Prioridade Né Porque Já Tem As Skins Do Pet Ah Não Acho Talvez Não Seja Necessário Porque Vamos Fazer O Primeiro Teste Aqui Primeiro Talvez Não Seja Necessário Aumentar A Prioridade Porque As Skins Bijus Que Estão No Pet Estão Dentro Dentro Do Do GTA 3 Ponto IMG Então Aqui Dentro Já Instalada E O Eu Estou Adicionando São Os Arquivos DF TXD Novo Primeiro Vamos Testar Assim Normalmente Com Os Dois No Nível 50% De Prioridade Vamos Ver Se Ele Já Altera Se Vai Aparecer Alguma Biju Teria Aqui Se Eu Não Estiver Enganado Esse Naruto Aqui É O Que Alterou Uma Das Bijus Pelo Pouco Que Eu Me Lembre Esse Naruto Aqui E Eu Acho Que É Isso Mesmo Porque Até Agora Não Apareceu Nenhuma Biju Luffy Aqui São Inimigos Luffy Radice São Inimigos Não Apareceu Nenhuma Biju Tá Vendo Vamos Iniciar Um Novo Jogo Carregar Então Não Foi Necessário Aumentar Prioridade Aqui Porque Eles São Os Únicos Arquivos Que Tem D F E T X D O Pet Está Nível 50 E As Skins Prioridade Aqui Também 50 Opa Continuar Goku É Seu Amiga Seu Membro De Gangue E Aqui No mapa O local Que tem Bastante Bijus Para ver Se está Aqui Ou Não É Uma cidadezinha Que tem Por aqui Essa cidadezinha Aqui E Cada Biju Que aparece Em cada Ponto Do mapa É Uma Diferente Da Outra Tipo A Raposa De Nove Caldas Só Vai Aparecer Naquele Local Lá Não Vai Aparecer Em San Fierro E Nem Las Vegas Lá Vai Aparecer Outros Modelos E Assim Como Os Skins Também Ficou Muito Legal Muito Legal Mesmo Lembrando Também Que Esse Patch Aqui Ele é Muito Mais Leve Ele deixa O seu GTA Muito Mais Leve Do que O próprio GTA Santos Normal Original Sem Modificação Olha que Legal Cadê A cidadezinha Aqui 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 Não pode Aparecer Nenhuma Bijua Só Pedestres Já Não Tô Vendo Nada Aqui Olha Não Tem Nenhuma Bijua Já Alterou Todos Tá Vendo O Mesmo Local Onde Eu Estava Agora Só Tem Os Pedestres Normais Então Deu Certo Beleza Então Galera Só O pai Do Naruto Que Não É Biju Então Deixei Ele Aparece De boa Logo 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 em seguida Vou Mandar O NB Series Com Novos Arquivos De Efeitos De Partícula Tanto Para o Pet Naruto Quanto Para o Pet Deste Do Dragon Ball Z Para Vocês Que é Uma Correção Dessas Sombras Que Tá Essa Bolinha Preta No Chão E As Sombras Eu Não Tinha Visto Isso Eu Não Tinha Reparado Isso E Elas Aparecem Quando Mexe Aqui No Ajustar Vídeo Avançado Travou Sempre Trava Mas Eu Vou Estar Postando Também Uma Outra Dica Se Você Estiver Tendo Muitos Problemas Agora Para Finalizar Mesmo Muitos Problemas Com Esquema De Animações Aí Eu Vou Vocês Podem Fazer A Instalação A Moda Antiga Do Pet Tá Vocês Instalem A Moda Antiga Que Foi O Que Eu Fiz Aqui Que Eu Vou Fazer De Novo Vou Até Deletar Essa Biros Que Esvazia Essa Lixeira Vou Fazer De Novo Como Que É Moda Antiga Aqui Cadê O Então Vocês Vão Pegar Um GTA Santos Original Com A Instalação Funcionando Vocês Testem Para Ver Se Está Funcionando Copiar Colar Original Aí Vocês Vão Pegar O Patch Esta Que É Uma Outra Opção Que Estou Dando Para Vocês Testarem Também Caso Vocês Estejam Enfrentando E Isso Vai Servir Para Qualquer Patch Tanto Do Dragon Ball Z Quanto Do Brasil Tuning Ou Do Dragon Dragon Z Vocês Podem Estar Fazendo Esse Mesmo Esquema Com Esses Outros Três Aqui Que Eu Já Falei Nos Vídeos Anteriores Então Está Aqui GTA Santos Original Certo Quando Vocês Forem Baixar Ou Instalar Pela Primeira Vez Vocês Vejam Meu Víde Tutorial Lá Porque Vocês Têm Que Instalar Um Novo Launch Aqui Se Vocês Não Instalarem O Novo Launch Vocês Têm Que Deletar O Que Vem E Colocar O Novo Se Vocês Não Fizerem Isso O Jogo Não Vai Criar Nem O Salve Game Vai Ficar Estranho Pode Dar Erro Então Veja O Vídeo Tutorial De Instalação Do GTA Santos Original Que Significa Que Ele É Virgem Sem Mods Não Tem Nem Livraria CREO Aqui Cola Aqui Dentro Cola Colou Esse É O Modo Antigo Prestem Atenção No GTA Original Tá Vamos Ver O Que Mais Tem Um Hood Sharingans Vocês Vão Abrir Aqui O Hood Pode Copiar Só Esses Dois Arquivos Aqui Copiar E Colar Aqui Dentro Temos Aqui O Load Screen Instalem O Load Screen Pode Copiar Tudo E Substituir Cola Aqui Dentro Substituir Tudo Como Vocês Estão Instalando Esse Hood Eu Vou Pedir Para Vocês Removerem Caso O Seu Jogo Ao Iniciar Trave Lá No Menu Removam Aqui Vem Aqui Na Pasta Movies Removam Este Menu Naruto Resub Removam Delete Pode Deletar E Remover Ou Guardar Em Algum Outro Local Tá E Aqui Tá Tudo Ok Tá Funcionando Vocês Podem Iniciar O Jogo Testar Primeiro Esse É O Método Antigo Tá Sem O Mod Loader Deixa Ele Iniciar E Olha O Menu Tá Vendo O Nome Do Menu Aqui Opções Iniciar Jogo Embaixo Tá Vendo Pra Você Ver A Imagem Do Load Screen Então Iniciar Aqui O Novo Jogo Pra Ver Se Tá Funcionando Com Certeza Vai Tá E Tá Funcionando Ali Dando Porrada Tudo Os Pulos Cadê Pulo Aqui Entrando No Veículo Tudo Funcionando Opa Beleza Beleza Agora Esse É O Método Antigo Depois De Instalar E Funcionando Aí Sim Você Vem E Instala O Mod Loader Isso Serve Para Os Outros Patch Também Tá Vocês Instala Os Patch A Mod Antiga Tá Aí Depois Você Vem E Adiciona Aqui Copiar E Colar O Mod Loader Tá Parece Até Ser O Mais Fácil Ainda Talvez Evite Mais Erros Assim Fazendo Esse Método A Moda Antiga A Instalação Do Patch Para Vocês Poderem Estar Testando Os Jutsus Cadê Os Jutsus Aqui Esse Jutsu Aqui De Madara Aqui Eu Não Vou Confiar Não Por Caso Que O Mod Loader Não Reconhece Esses Arquivos Aqui Que Nem Eu Fiz Lá No Vídeo Da Primeira Parte Então Nem Vou Estalar Mas O Cadê Minha Águia E Foi Pro Lixo Mas O Da Águia Lá O Pet Naruto Aqui Não Acho Que Foi Tudo Pro Lixo Mas Aqui É O Melhor Método De Testar Os Jutsus Né E Os Cleo Mod Acabei Me Perdendo Aqui Vamos Ter Que Atrás Do Novo Aqui Ó Vamos Aqui Cadê o de Kakashi Kakashi Já Sei De Cor Olha Vamos Colocar De Novo Aqui O Mod Do Kakashi Ele Altera A Animação Os Clown Mod E Os Efeitos Tá Então Aqui Dentro Da Pasta Mod Loaded Só Vai Ter O Mod Kakashi Assim Talvez Seja Um Melhor Método Para Evitar Erros Com Mod Loaded Na Hora Que Vocês Forem Testar Os Clown Mod De Jutsu Né E Iniciar Aqui Um Novo Jogo Só Vou Dar Uma Amentada Na Prioridade Para Ele Carregar A Animação E Os Efeitos A Animação De Kakashi Fica Com a Mão No Bolso Opções Repare Que Já Desativou O Menu Tá Vendo Agora Aparece As Letras No Meio Não Aparece Aqui Embaixo Aqui Ó Então Modulado Ele Não Reconhece Esse Esquema Aí Então Vamos Lá Mod Configuração Modificação Aqui Ó Prioridade Eu Vou Dar Aumentada Para 70% Para Garantir Iniciar Um Novo Jogo Aí Agora Ele Já Tá Com A Mão No Bolso Reconheceu Tá E Dando Soco E Tudo Mais Aí Ó Vamos Ver se Pega O Veículo Aí Pegou O Veículo De Boa Pulo Funcionando Tá Tudo Ok Agora Vou Escrever Aqui Kakashi Kakashi Aí Tudo Certo Os Efeitos Das Bolinhas Aí E Reconheceu Tudo Os Efeitos Porque Os Efeitos Do Pet Aqueles Efeitos De Fogo Desenhado E O Do Kakashi É Diferente Então Vamos lá Vamos Ver se Eu Lembro Aqui Qual Que Era T E J Letra T E J Olha Aí Tudo Funcionando Não Travou Nem Nada Esse Aqui Pode Ser Um Melhor Método Mesmo Primeiro Vocês Instala O Patch A Moda Antiga E Depois Utiliza O Mod Loire Para Testar Os Mods Aí Uma Nova Alternativa Caso Você Possa Modificando Seu GTA Aí Você Tem Várias Cópias De GTA Santos Normal Você Escolhe O Melhor Método E É Isso Aí Galera Beleza Então Acho Que Eu Não Estou Esquecendo De Mais Nada Só Só Efeito Do Kamui Parece Que Não Tá Vindo E É Isso Aí Galera Beleza Então Então Vocês Testem Aí E Divirtam Se Então Fui Tchau Tchau Obrigado.